Olá, Glossy e Glossy, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Nós estamos em época de quê? Sim, sim, de São Martim. Vocês, castanhas e vinho de cheiro. Vinho de cheiro, nem interessa a vocês, que venha um bom copo de vinho. E a receitinha para acompanhar este delicioso vinho, sim, e como sobremesas castanhas, sim, também pode ser com sobremesa castanhas, mas a receitinha de hoje também vai levar castanhas. E a receita de hoje é lombo assado com castanhas. E do dia que eu fui pesquisar esse lombo? Hum, vamos ver se alguém advenha. Deixei-me vir aqui. Talho de rosa. Ah, quem será essa voz sexy que disse que foi de talho rosa? Ai, foi a minha neira atrás da câmera. Hum, mas vocês também sabiam que eu sei, que vocês também adivinharem. Vocês, é o meu talho de preferência, é o talho que eu uso todas as carnes para fazer essas excelentes receitas que eu faço para vocês. Quem puder ir ao talho rosa, vai, não se vai arrepender. O atendimento é excelente. Higiene ao máximo, eles são fantásticos e as carnes são excelentes. E agora vamos aos ingredientes para a nossa receita. E os ingredientes para este delicioso lombo são lombo, claro, vocês, carne de porco, que, como eu disse, a minha vez, está rosa, está fresquinha. Aliás, tudo o que eu trago de lá é fresquinha e é uma autêntica maravilha. Aí sim, vocês já têm aqui dentro de um quilo e meio. Uma cebola média, cortada em meias-luas, 150 ml de vinho branco, 60 ml de vinho do porto, meio quilo de castanhas cozidas. Vocês, esta receita eu estou fazendo pelo São Martim. Todos nós sabemos que o São Martim é castanhas e vinho. E eu tenho aqui castanhas frescas. Quem quiser fazer o lombo neutra à altura, pode usar sim. Castanhas congeladas, não há problema. Eu tenho aqui meio quilo de castanhas, que eu cozi e descasquei. Sume de uma laranja e 100 ml. Duas colheres de sopa de massa de pimentão. Três ou quatro dentes de alho grandinhos. Pimenta cayenne, opção, que é para dar só um picô à carne. Banha, eu vou usar banha amarela, porquê? Como algumas pessoas sabem, a banha amarela tem um tempero. A banha amarela é feita dos torresmos, vocês, aquilo fica no fim do tocho e nós aproveitamos. Claro que eu não fiz torresmos, como vocês estão a ver, a minha banha foi do talho rosa. E que é uma excelente banha. Não é temperada em excesso, é mesmo excelente. E é isso aí vocês. E vamos também precisar de loiro. Uma a duas folhas. E agora, vamos à preparação deste delicioso lumbo. Vocês, eu tenho aqui a minha picadurazinha. Eu vou colocar o alho. Dessa vez, vamos pôr o alho aqui, porque eu preciso dele bem picadinho. Vocês, o alho está bem picadinho. Vamos colocar aqui no recipiente. Agora, vocês, eu vou colocar a massa de pimentão aqui dentro toda. Um pouco da pimenta cayenne. Agora, vocês, vamos colocar, não muito, só um pouco de vinho branco. Agora, vocês, quem quiser colocar sal, coloque. Mas é assim, como eu já tinha dito a vocês, eu não vou usar sal, porque a banha amarela já está em tempero. Agora, vocês, nós vamos temperar o nosso lumbo. Para vocês, agora, eu vou pegar no meu lumbo. A parte da gordura vai ficar para baixo, aqui dentro de um pirax. Eu vou dar para o dentro do meio de barro, mas vocês podem por tudo que quiserem. Agora, vocês, o resto, nós colocamos aqui em cima. Do lumbo novamente, espalhamos bem. É assim, vocês, ele agora vai tomar gosto por duas, três horas. Eu, então, de um dia para o outro. Vocês, eu aconselho ter mais de quatro horas, está bom? O meu vai ficar de um dia para o outro. Glossos e glosas, a minha carne já ficou de um dia para o outro. Ela está aqui. Eu não disse ao princípio o acompanhamento, Mas o acompanhamento pode ser o que vocês quiserem. Eu vou acompanhar com as batatas que eu cortei sim. E pus um pouco de sal e alecrim. Um pouco, não é muito. Eu vou colocar aqui a roda. Antes de colocar o resto dos ingredientes, vamos agora, vocês, colocar as folhas de loiro. Eu gosto de partir, mas isso pode ser uma opção. Colocamos, vocês, as cebolas. As castanhas. Agora, vocês, colocamos a banha. Porque é dente. E agora, vocês, vamos colocar o vinho branco. Vocês podem pôr por cima da batata também. E agora, vocês, colocamos o cimbo de laranja por cima do lombo. E por fim, colocamos o vinho do porto. E esta parte já está feita. Vamos levar ao forno para que acesse nos 200 graus de 30 a 45 minutos. Vocês, a meio da cozedura, pode ser os 20 ou os 25 minutos, não importa. Vocês virem o lombo e as batatas. Glases e glases e o nosso lombo assado com castanhas está prontíssimo. Eu agora, vocês, vou fazer um emprestamento, como é costume. Vou tirar a batata e vou colocar aqui. Vou fazer tirinhas finas, mas vocês podem fazer como quiserem. Vocês também podem pôr em cima de uma tábua de corte e cortar tudo. E aqui está o nosso emprestamento, que vocês também podem acompanhar com arroz. Mas eu vou fazer só assim. Bem, vocês, antes de ir à prova, tenho que dizer uma coisa a vocês. Quem não viu os vídeos do ano passado, não vai saber. Eu não gosto de castanhas. Eu não como castanhas. E eu explico em um dos vídeos do ano passado o porquê. Então, vocês, eu vou comer o lombo, porque com isso tem acima de laranja e todos os outros ingredientes. Não fica com aquele gosto de tanta castanha. Por isso, eu vou comer. A castanha, eu não vou comer porque eu não gosto de castanha. Eu não como castanha. Vocês, eu lheira se quiser, com. Hum. Hum. Uma autêntica maravilha. E agora assim, vocês não se vão queixar que não tem uma receita de comida para o São Martém. Vocês têm uma receita de comida este ano, que é um lombo com castanhas, que está lá tanto que é a maravilha. Vocês têm o pedim de castanhas do ano passado, que é uma delícia, que vocês podem acompanhar. E também tem a tarde de castanhas com o mango, que é uma autêntica delícia. Como vocês vão ver, eu não fiz prova o ano passado, quem fez foi a lura. As pessoas que comerem tanto o pedim como a tarde de castanhas, adoraram, e eu falo por elas. Eu não como só porque não gosto de castanhas. O resto, vocês, eu como de jeito. E aqui está a receitinha para fazer e pelo São Martim, que está quase aí à porta. Está quase porquê? Porque vocês sabem, eu estou pondo esse vídeo com antecedência, para que vocês possam fazer esta receita. E não podem esquecer de... Um like no vídeo, subscrever ao canal aqui em baixo, um dedinho de subscrever. E toque no sininho ao lado para receberem todas as notificações dos meus vídeos. Um like na página do Facebook. Se vocês tiverem alguma dúvida, contatem-me lá, eu respondo sempre, que é possível. No Instagram podem me seguir e no grupo podem pedir para aderir. A tudo e sempre o mesmo nome. Receitas de uma soriana. E a imagem qual é? Claro, é sempre mesmo a vocês. É esta aqui. Partilhem muitos vídeos. E até ao próximo vídeo.